Música Aqui é o secretário municipal de educação da cidade de São Miguel das Matas, nos 118 anos. Muito se tem a comemorar, Jailson. Com certeza é uma data importante para o nosso município, 118 anos de emancipação política, nem a gente promoviu nenhum evento para fazer essa comemoração. São João. São João está aí, a gente está na organização, já tem muita coisa adiantada, ainda falta fechar algumas coisas, a barraca na praça está quase pronta, a gente tem certeza que vai dar tempo de a gente abrir. Algumas escolas vão trazer as quadrilhas para a cidade, no momento em que a educação também vai colocar o povo na rua para poder participar, com menção, o arrastão da educação. Pois é, a gente tem uma programação para o São João, com quadrilhas, como você bem coloca, e também com arrastão, que a gente vai dar... O nome ainda está por definir? O nome ainda está por definir, mas é de certo que a gente vai fazer o arrastão. Um abraço, obrigado, dizer que a Fiativa está sempre à disposição, a gente tem essa gente aí, de adivéssão, de adivéssão, de adivéssão. A gente agradece a Fiativa de estar sempre presente nos nossos eventos, e é um dia festivo para a gente, realmente com o Miguelense, ficando feliz e feliz da participação dessa comemoração. Obrigado.